Música Peguei em Ita no Norte e vim pro Rio Moura Adeus meu pai, minha mãe, adeus Belém do Pará Vendi-me os troços que eu tinha, o resto eu dei pra guardar Talvez eu volte pro ano, talvez eu fique do lado Ai, 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 adeus Belém do Pará Ai, 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 adeus Belém do Pará Mamãe me deu um vencedor, na hora de eu embarcar Meu filho, ande direito, que é pra Deus te ajudar Tô há bem tempo no Rio, nunca mais voltei por lá Pro mês inteiro a dez anos, adeus Belém do Pará Ai, 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 adeus Belém do Pará Ai, 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 adeus Belém do Pará Peguei em Ita no Norte e vim pro Rio Moura Adeus meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, minha mãe, adeus Belém do Pará Vendi-me os troços que eu tinha, o resto eu dei pra guardar Talvez eu volte pro ano, talvez eu fique do lado Ai, 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 adeus Belém do Pará Ai, 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 adeus Belém do Pará Ai, 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 adeus Belém do Pará Ai, 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 adeus Belém do Pará Tchau.